Participação. Convido o deputado Fontana a dirigir-se à tribuna. Enquanto isso, eu passo a palavra com parazera à deputada Soraya Santos, que da tribuna mesmo quer cumprimentar todas e todos. Bom dia, presidente. Alessandro Molondo. Qual cumprimento junto com Arnaldo Faria de Sá pela feliz iniciativa dessa data? Eu não poderia deixar de cumprimentar essa categoria que faz parte da minha vida e do meu coração. Essa categoria que vem, ministra Gracie, dando demonstração de superação a partir da sua unidade. Essa casa, ela vivenciou momentos muito delicados, deputado Fontana, desde 2015, quem não lembra da luta pela PEC 82 e a PEC 443, e enquanto muitas categorias vinham para cá pregar rebeldia, a advocacia pública da União deu um exemplo de amor ao país. protestava, marcava espaço, mas não abria mão das suas funções, porque entendiam o importante papel na recuperação da dívida pública desse país. E o que eles pediam apenas era infraestrutura e um melhor reconhecimento salarial. Eu não poderia deixar de vir aqui e dar dois depoimentos. Primeiro, deputado Alessandro Molondo, de dizer que apesar do dia ser do dia 7 de março, muito próximo ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, nós, que somos da base do governo, ficamos muito felizes em ter à frente, a primeira mulher, justamente, a ministra Grace, numa pasta tão importante, do qual... do qual compreendeu, deputado Alessandro Molondo, a importância de avançarmos, avançarmos como forma de união. Nós queremos, sim, aproveitar o exemplo, deputado Fantona, do que eles já fizeram na prática nesta casa, porque a advocacia da União, ela era mais ou menos como poças d'água, isoladas, e se criou uma força onde ninguém invadia a competência de ninguém, mas houve uma união em massa para defender os interesses da advocacia da União. E a ministra Grace, quando assumiu, entendeu um pleito que é desta casa, dos deputados, como vossa excelência, a deputada Alessandra Moron, que querem o fortalecimento da advocacia, e traz agora um projeto de lei do que nós vamos discutir, vamos buscar unidade, mas nós precisamos demonstrar no papel o que eles já fazem de fato. Eles estão unidos para defender o país, como bem disse a deputada Érica, porque a advocacia da União não é de um governo, é dos brasileiros. Se na área privada nós já dizemos que não contrate, não destrate, sem antes consultar um advogado, o que dizer da nação brasileira? Então, estou aqui para parabenizar vocês, que eu tenho muito orgulho, muito orgulho, porque sou advogada também, mas a advocacia pública da União sai da área privada e vai para a sua própria essência, que é da defesa do cidadão brasileiro e da própria nação. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, deputado Henrique Fontana, que gentilmente me cedeu o tempo, porque hoje é dia das comissões, desculpa a invasão do tempo, mas isso só um cavaleiro poderia fazer com a nobreza que vossa excelência fez. Parabéns a toda. E, ministra, vamos avançar em todas as causas da AGU. Vamos unificar a AGU, mas vamos fazer com paz, com ordenamento, porque ela merece isso, ela merece aprovar esse projeto, ela merece colocar no papel a União, União que está na prática do dia a dia de cada um. Viva a Advocacia Geral da União! Obrigado, deputada Soraya, e obrigado também ao deputado Henrique Fontana, que gentilmente cedeu a vez para a deputada Soraya. É com prazer.